Música 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 Quem daqui sabe pedir a Papai do Céu? Música Quem daqui conhece Papai do Céu? Música E quem é Papai do Céu? Música E quem é Papai do Céu? Música Então, com criança Vamos agradecer a Papai do Céu por esse dia Quem acha bom? Diz eu! Música Quem quer pular ou pula, pula, diz eu! Música Quem quer ganhar presente, diz eu! Música Louvado seja Deus! Então todas as crianças repetem comigo Música Obrigado Papai do Céu Obrigado Papai do Céu Por esse dia tão feliz Por esse dia tão feliz Por esse dia tão feliz Onde eu Onde eu Vou Brancar muito Brancar muito Pular muito Pular muito Comer muito Comer muito Chupa muito o bumbum Obrigado Papai do Céu Obrigado Papai do Céu Por essa casa Por essa casa Que faz Essa alegria Essa alegria Para mim E obrigado Papai do Céu Pela minha mamãe Pela minha mamãe Pela minha mamãe Por ter uma mãezinha, uma mãezinha do céu. Como é o nome da mãezinha do céu? Como é o nome da mãezinha do céu? Maria! Então diga assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E vamos fazer o seguinte, os pequenininhos, já faz meu filhinho aqui e feia a porta. Os pequenininhos, os pequenininhos. Os pequenininhos, os pequenininhos. Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é isso?